Fala pra ela, chifíssima, foi o melhor da sua vida. A ótica vista preciosa em Marcos Marques traz para Unidos da Saudade, o primeiro encontro das feras do forró. Você vai dançar forró e saborear um delicioso caldo verde. Caldo verde liberado até as 17 horas de graça. É isso mesmo, de graça. Você não pode perder, domingo, dia 14 de agosto, a partir das 15 horas, na Quadra da Saudade. E o forró vai comer solto, com Silvio Chaves e Júciar Almeida. Malandros do forró, Alex e Gabriel, e a sensação do momento, levanta a saia. O melhor do forró você encontra aqui. Ingressos, damas, 10 reais, e cavaleiros, 15 reais. Aguardamos a sua presença. Ótica vista preciosa, sempre apoiando os eventos da nossa cidade.